A CPI que investiga a queda de arrecadação do Estado e as receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, discutiu nesta segunda-feira aspectos técnicos e jurídicos da Lei do Repetro Industrialização e os abatimentos de ICMS em plataformas de petróleo. Na legislação anterior, a cobrança do ICMS se dava quando a plataforma atingia 75% da sua vida útil de produção, o que gerava divergências na hora do recolhimento do imposto. Isso porque as concessionárias, através de medidas judiciais, aumentavam a vida produtiva das plataformas para postergar os pagamentos. Com a nova legislação, o recolhimento do ICMS passou a ser cobrado no momento em que a plataforma iniciava sua produção, sobre uma alíquota de 3%. Porém, a nova medida continua a gerar desacordos entre concessionárias e a fazenda do Estado. Esses 3% incidiria não somente sobre a plataforma, mas também sobre o sub-si. O sub-si é todos os equipamentos que estão ligados à plataforma para fazer a produção do petróleo e do gás. E aí, grosso modo, dava até para o Estado estimar. Pegava o preço médio de uma plataforma em dólar. O sub-si, tirando a parte específica de pessoal, vale aproximadamente 50% de uma plataforma. Então, pegar uma plataforma e meio em dólar, passar por real, multiplicar 3%, era a perspectiva para ser lançada nos PPAs, na LDOs e nas ruas. O representante da Secretaria de Fazenda do Estado falou sobre as dificuldades de fiscalização do setor. Muitas empresas, segundo ele, não cumprem as determinações legais. Alteram modelos de contrato para evitarem ao máximo a tributação, afetando diretamente o Tesouro do Estado. O Estado conseguiu revogar o TTE justamente porque as empresas não cumpriam os requisitos que o próprio Estado tinha determinado. E nós estamos migrando para o novo marco legal e, infelizmente, na semana passada, de novo nos foi informado que eles são incapazes de referenciar os documentos fiscais. O que, para nós, assim, não faz nenhum sentido, porque a empresa tem que ter o controle do seu inventário, os sócios têm que saber o que está acontecendo com as mercadorias. E, infelizmente, não referenciar os documentos de saída com os respectivos documentos de entrada nos traz uma série de dificuldades, inclusive de autuação. Então, assim, supondo que acontecesse alguma coisa que não estava de acordo com a legislação, para você caracterizar e materializar ela é muito mais difícil. O responsável pelo setor tributário da Petrobras falou sobre as diferentes formas de tributação existentes e como a empresa trabalha para organizar e codificar equipamentos para que cada um deles sejam tributados da forma mais correta possível, passando sempre pelo crivo de auditorias externas. A complexidade de toda a operação também foi destacada durante a reunião. Esse controle por TAG é uma dificuldade hoje, embora haja soluções em segmentos de menor porte, mas é uma dificuldade quando se está diante de processos que envolvem operações offshore. O que não significa que não haja controle. Há um controle por códigos, há um controle por valor, há um controle por descrição de material e esse controle é comumente aceito em auditorias externas e internacionais. Para o presidente da CPI, o deputado Luiz Paulo, a conclusão que se tem é que as concessionárias e seus tributalistas sempre irão tentar agir em benefício próprio, consequentemente, lesando os cofres do Estado. No próximo encontro, a CPI irá se reunir internamente para decidir as próximas deliberações.